Pedido 18414 com 6 itens, valor de R$ 200,00, lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. Primeiro item do pedido é o Forte Cote 1414, a fórmula, gente, é um adubo de liberação lenta, tá? R$ 54,90, 400 gramas rende muito, gente, imagina que você vai colocar mais ou menos 5 bolinhas por vaso, isso daqui rende muito, deixa eu ver. A aplicação dele a cada 3 meses você vai colocar 5 bolinhas por vaso, então rende muito, mas muito mesmo. Toda vez que você molhar a sua planta ela vai estar sendo adubada lentamente, tá? Não tem o risco de queimar, a menos que você deixasse sua planta molhada todos os dias, encharcada, que não é o caso das orquídeas, tá, gente? Então não tem problema, não tem perigo de queimar. Depois nós temos no pedido a Cimbidio Pendente Marrom Dorothy, super promoção, apenas R$ 14,90 cada muda. Elas estão lindas, gente, gigantescas, olha só, OF1, o código dela, enormes, gente, ó, essa daqui já tá no terceiro bulbo, já, maravilhosa, por R$ 14,00. Tem chance de florescer esse ano. Gente, tá no ponto de replante, ó, a pessoa escolheu duas unidades, tá vendo? Ela começa a sair do vaso, ela tá lotada de raízes, se for replantar, replanta agora, pra ver se dá tempo dela florescer no inverno, tá, gente? Olha que linda, com três bulbos também, olha essa brotação lateral, vale muito a pena, R$ 14,90, lote novinho, acabou de chegar, aproveite pra reservar a sua também. Depois a pessoa escolheu a Orquídea Pipoca Ludícia, uma planta adulta, por R$ 39,90. Gente, ela tem a folhagem muito linda, Ludícia, ela é completamente vermelhinha, olha que linda, conhecida como Orquídea Pipoca, né? FF 10, o código dela, muito linda, ó, já floresceu no ano passado, tá pronta pra florescer esse ano de novo, olha essa folhagem. E tá com um brotinho muito lindo ali, espalha com facilidade, tá, gente? É planta terrestre, Orquídea terrestre. Depois nós temos Catileia, menores exemplares, tá? A pessoa escolheu uma planta, a gente chama ela de Michuruca, porque ela é pequenininha, ela vai sem vaso por R$ 24,90. Olha que bonitinha, gente, não tá nem tão Michuruca assim, já floresceu no ano passado, olha que linda, bem enraizadinha, só replantar ela. R$ 24,90, Catileia sem vaso, adulta. Depois, por último, nós temos a Catileia TO 286, com pequenas avarias, de R$ 29,90. Essa daqui é uma Catileia avermelhada, gente, TO 286, muito linda, algumas estão com a identificação no vaso. A gente tem o cruzamento dela, se alguém... Aqui, tá vendo, ó, tem umas que estão identificadas, ó, vai com o nome certinho, apesar que é mais fácil chamar ela pelo código, TO 286, tá com brotação nova. Temos as últimas unidades, se você ainda não comprou a sua, aproveita agora pra comprar, gente, tá acabando.